Um homem suspeito de participar do roubo a um carro forte em Minasur foi preso em um rancho no município. No local, a polícia encontrou armas, munições e explosivos usados no assalto. Segundo a polícia militar, os materiais estavam enterrados no rancho e o dono da propriedade foi preso em flagrante. Aos policiais, ele confessou ser participante do grupo que roubou o carro forte.